Um exemplo de um cliente efetuando uma ligação para nós, ou seja, nós recebemos uma ligação de um cliente que não tem cadastro no Zorro Desk. Então, perceba na simulação, a gente recebe essa ligação, nós temos um identificador ali de chamadas que não identifica esse nosso cliente porque não está cadastrado, então nós atendemos a essa ligação e conseguimos, nesse momento, adicionar esse cliente a esse número que ele identificou. Então, simplesmente essa parte é só para adicionar cliente. Mas tem aqui também a opção de você adicionar apenas um ticket. Então, clica em adicionar ticket e aí ele já nos traz a opção de nome do contato. Basicamente, preenche o nome do contato. Para adicionar, relacionar um contato a esse ticket, somente isso você precisa preencher, que é obrigatório. Os outros campos não são obrigatórios, percebe que o assunto ele já preenche automaticamente com uma chamada interna. E aí, os outros campos aí você pode preencher a descrição do seu ticket que você está criando relacionado a essa chamada, desse novo contato. E aí, assim que você finalizar o cadastro das descrições desse chamado e dos campos que você tem relacionado ao Desk, é só clicar em enviar e associar essa ligação a esse novo ticket aí que você acaba de criar. Então, percebe que ele já faz essa associação no momento que a gente clica no botão. Nesse momento aí, eu posso chamada finalizada, clicar em finalizar. Ele já está associado ao número do ticket. E podemos fechar essa janela aí para entender o resultado agora dentro do ticket, já redirecionado para o nosso ticket. Veja que o nome do nosso cliente ficou Marcos, porque eu coloquei como exemplo, apenas preenchi o nome do contato, que é o único campo que é obrigatório. Tem a entrada aí de tempo relacionado a essa ligação, que fica dentro do ticket também, que foi a 11h27, esse ticket, e a chamada um minuto antes, que foi realizada, que foi recebida, na verdade, por esse cliente. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.